Mestre, casei há um ano e sete meses e tudo que você fala é verdade. Depois de casar, é ladeira abaixo! Tá vendo aí? Tu vai falar o quê agora? É eu que tô falando? O cara que falou, tu vai falar o quê? Isso, mas vai ficar quente, tá? Boneco, em qual fase a gente para de sofrer no casamento? Na fase que acaba, né? Porque a partir do momento que casou, começa o sofrimento. Um dia, dois dias depois, a pessoa já mostra quem é realmente. É, realmente. Boneco, depois de quatro anos morando junto, minha mulher cismou de casar. O que eu faço, rapaz, casar dá azar. Quer ver? Me diz aí, uma pessoa que é divorciada e que nunca casou. Não tem. Se você só divorcia, se você casar. É só não casar que dá tudo certo. Minha mulher tá me mandando procurar outra na rua. Devo me preocupar? Você não deve fazer isso, isso sim. Aí, ó. A mulher, você não consegue entender, velho. Tá mandando, se você faz, tá errado. Se você não faz, tá errado. Então faça logo. Não faça nada. Faça logo. Vá logo. Mestre, esses tapas de Carla não estão com nada. Por que não ensinamos ela a lutar? Deus é mais foda disso. Por ela me matar aqui com uma semana. Eu já fico vermelho, todo vermelho, todo lapiado. Pelo menos ela ia ser presa, né? Ia ter o que merece. Carla, por que você não larga boneco que só anda falando que você não toma banho e você fica de boca calada ainda? Se é verdade, velho. Tu já viu a pessoa brigar? É, tu já viu a pessoa brigar quando tá errado? Deixa eu falar, deixa eu me defender. Grandioso mestre conjugal. Porque toda vez que eu volto de madrugada pra casa, minha noiva fica brava. Você tem que evitar esse tipo de coisa. Deixe pra voltar no outro dia de manhã. Acaba esse problema. Mestre boneco, por que você não coloca chuveiro de água quente pra ver se Carla aprende a gostar de tomar banho? Meu amigo, não adianta não. Aqui a água tem a regulagem. O negócio do tiro é o couro de tão quente. Eu vou ficar passando vergonha na frente dos outros. Eu tenho o que a ver com isso. Tu é lodenta e eu quero... Carla, o que você faria se chegasse em casa e encontrasse boneco com outra? Ah, gente, acho que eu ia destruir. Eu ia destruir a casa toda. A cara dele e a cara dela. Ia. Ô, chega me dá um óbito. Eu quero imaginar, imagine. Esplendoroso e indescritível boneco. É verdade que tu nunca passa fome porque come fora. É lógico. Aqui quando não tem comida em casa, eu vou comer na rua. porque eu vou ficar com fome e não vou. Tu nunca comeu fora de casa. Oxi, lá. Pega as chaves do apartamento em novembro. Algum conselho, venda. Venda, porque se você passar pra dentro com a mulher... Cara, mas... Era uma vez apartamento. Boa, ó. Vai perder o meu... Quem deu a minha menina? Boneco, se tu traísse Carla, contaria pra ela? Lógico. Com certeza. Você tá fazendo essa cara por quê? Seu cara cinta. Tá no nariz, tem que ter um negócio aqui. É. Tu vai ver o teu nariz ficar assim, rapidinho. Magnífico boneco, parabéns pela conquista. Vi a Carla ontem no seu cruze. Não sei nem o que é isso. É o Gumbá, é? Eu comprei o Gumbá? Porque eu só vou entutava. Tá falando logo. Sabe, boneco, volto pro ex que me traiu ou passo a bola pra próxima trouxa? Passo a bola pra próxima trouxa. Olha aí. Foram passando pra próxima trouxa, próxima trouxa e a trouxa de agora tá sendo... Tô tentando não. Viu? Ô, velho, não é assim que vocês... Fiz xixi na garrafa de água da minha irmã porque ela me irritou. Xixar. Ô, gente, é sério, não, mano. Eu faria o mesmo. Por que eu não tive essa ideia, velho? Vamos acabar com esse assunto porque senão vai dar problema. Mestre, mesmo sabendo que estou certo, me calo pra não ouvir da minha esposa. Estou certo, com certeza. Porque ela pode ter razão, mas a gente tem paz. Eu sei. A gente deixa, a gente deixa porque não adianta. Magnífico boneco. É possível confiar em um ser humano que sangra todo mês e não morre pra tu ver o grau que é as coisas. O negócio. Tá me olhando que o cara é atravessado por quê? Eu atravessado? Minha cara tá atravessada. Será que Carla consegue responder quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Gente, eu não sei, não. Porque pro ovo nascer, quem foi que pariu o ovo? A galinha. Mestre, minha mulher tem uma irmã gêmea. E eu confundi as duas e peguei a cunhada. É traição? Não, não é não. Até parece que tu confundi logo. Vem cá. O erro é de quem? O erro não é seu. Você está certo, meu amigo. Dos dois.